Mais de 40 militares do Corpo de Bombeiros tentam combater um grande incêndio que atinge a era de proteção ambiental do Parque Florestal na Chapada de Guimarães, em Mato Grosso. O fogo começou no fim da tarde de quinta-feira. Três aeronaves sobrevoam a região e jogam água para tentar apagar o fogo. Novas equipes foram enviadas para fortalecer o combate às chamas. A baixa umidade do ar e o vento forte dificultam o trabalho. Os bombeiros ainda não sabem o que causou o incêndio.